Oi, gente! Estou com as minhas participações especiais aqui novamente, deem oi! Oi! E vamos mostrar esse pacote da Mambi de papéis de scrap, que é lindo de morrer. Quer ver? Assiste aí! Assiste aí! Assiste aí! Bom, então vamos lá. Temos 48 folhas. Esse daqui é da Mambi, não é da Recollection, então não tem as outras coisas escritas assim logo de cara, mas podemos ver que ele também é 30x30. Ele é acid-free, porque papéis de scrap sempre é acid-free. E vamos ver por dentro. Ele já começa... Vamos dobrar. Esse daqui não é pontilhadinho igual o da Recollection. Você tem que... Deixa eu ver. Ah, ele é pontilhadinho sim. Só que a bordinha já não dá pra você usar. É branca. Como que eu vou reciclar a borda? Não vale. Esse daqui é um papel fotográfico que tem aqui. A gente já começa com esses papéis que eu acho que a gente tem que pegar e pôr num quadro. Não precisa fazer nada nele, né? Já dá um quadro lindo. Perfeito. As duas folhas sempre são iguais. Temos aqui um foil prateado. Totalmente prateado. A coisa mais linda de ver. É meio que... Dourado. É prateado, filha. É, mas... Olha aqui. O que eu mais gosto. Foil azul. É a coisa mais linda. Que legal, olha. Que lindo. Ele é todo branco. Dá pra você caprichar no colorido nessa parte. E aproveitar o quadro que tá aí do ladinho. Gente, esse bloco, ele é todo... E você foi o... Vermelho. Vermelho. Então, quando ele é grande assim, eu não falo que seja o foil. Ele é... Me fugiu a palavra agora. Mas dá uma olhada nisso. Nossa. Glitter. Parece que tá escrevendo com glitter. É. Na própria mão. E é alto relevo. É glitter mesmo. Não é imutação, não. Gente, esse bloco, ele é inteiro. Dourado. Brilhante. Olha esse foil azul, gente. É por isso que colocaram ele nas lojas. Ele esgotou. E, ó. Demorou pra voltar. Demorei pra conseguir um desse. Dá pra perceber que se você quiser, pode cortar aqui, ó. Muito bem. Você pode cortar e fazer dois... Quatro cards. É. Um menino esperta. Temos aqui outro que dá pra colocar num quadro. E esse com o que eu mais gosto. O foil azul. Temos aqui... Esse não é foil, mas ele é brilhante. Como se fosse fotográfico. O branco... Não é. É só o preto. Que é o papel fotográfico. Parece um aplique em cima. Temos agora um amarelinho. Você me faz feliz e não deixa o céu ficar cinza. É que pode desenhar. Esse daqui é mais a cara da capa, né? Vamos ver se é o mesmo nome. É o nome do bloco. É... É... Eu amo a vida e viver... E viver... Nós vivermos? Alguma coisa assim. Esse daqui não tem duas folhas? Ou eu pulei? Esse não tem duas folhas, gente. Esse é só uma. Escapa. Aqui temos palavrinhas. Ah, pode recortar, né? Dá pra recortar e usar no scrap. É... É... Aqui temos o preto com as palavras. Temos um padrão coloridinho. Temos os cards. Bem bonito. Temos outra. Esse daqui parece pintado com pincel. É... E acho que a gente já não tem mais brilhante aqui. Só tem uma textura bem bonita de branco, ó. Parece que é tecido, ó. Parece, né? Olhando de perto. E também dá pra recortar. Ele continua com a textura normal. A textura que eu falo é a impressão, né? É. Aqui o listrado também com uma textura de tecido. Aqui já temos um papel reciclado, né? Alguma coisa assim. Hoje é o melhor dia. Temos mais quadrinhos, mais cards. Dessa vez grandão. E aqui o coração. Temos folhas com palavras. Eu gosto muito desse daqui. Dá pra você recortar e usar assim. Como dá pra você usar a folha inteira. Como ainda dá pra recortar somente a palavra. É pra você ver que tem mais ou menos um quadrinho aqui, ó. Isso. Que dá pra você usar bastante. Esse também é tecido. Isso. Parece tecido. Bolinhas verdes, bolinhas rosa. Mais cards. Tem muitos cards. Agora a cor é estrela. Estrela. Estrelinha. Aqui mais uma frasezinha. Me deu seu sorriso na face. Porque é música para o meu coração. Alguma coisa assim no meu inglês perfeito. E acabou. Gente, esse bloco vale a pena. Eu gostei. Ele é muito brilhante. Tem muitos cards. Tem tudo que eu gosto nesse bloco. E a gente fica por aqui com mais papel de scrap. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.